Olha, eu sei onde e quando você vai comprar seu próximo carro. É a partir de segunda-feira, pós-feriado, aqui na Belo Oscar, porque não vai ter pra ninguém. Fechamento de mês, querem bater meta, né, Rodrigo? Não vai perder negócio nenhum. É só chegar, buscar, sair daqui feliz da vida. Com certeza, condições super especiais, até o dia 30, vale essas ofertas. E também, como a Karina falou, pode vir aqui negociar com a gente. Legal, vou dar Fit. Começando aqui, Fit 2008, esse carro aqui é um Flex 1.4, é um EVX. Então, tô fazendo condição especial nesse carro de R$37,900 por apenas R$35,900, Karina. Preço excelente, tem Audi também, carrão, demais. Audi A3 Sportback 2.0, 200 cv, automático, 2008. Esse carro tava pra R$82,900, tô fazendo ele pra apenas R$78,900. Tá lindo, e pra fechar, Rodrigo? Goltrend 1.6, completo, ar-condicionado, direção de trava, mais airbag duplo, 2009, geração 5. Quanto? Esse carro de R$34,900 por apenas R$31,900. Excelente, onde fica a loja? Fica na Mário Torinho, número 2101, telefone 3026-6404. Belo Oscar, tá te esperando, vem.